Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe e a toda a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. Às 9h15 e 19h30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia. 777 Nubrais, às 9h, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo neste domingo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Faça uma aliança com o Senhor. Assuma Jesus de vez. Ele está voltando e não há salvação fora dele. Segunda-feira, eu também vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, mas às 15h, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. E esse trabalho vai acontecer em todos os nossos templos. A Bíblia diz assim, Isaías 43, 26. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões. Para que eu possa te justificar. Todo início de ano, nós projetamos a nossa vida em Deus. Nós colocamos diante do Senhor os nossos projetos para o ano. E, claro, o resultado é sempre vitória. Mas nós temos feito, uma vez por mês, o jejum da manutenção. Nós temos lembrado o Senhor dos nossos projetos, propósitos, sonhos para este ano. E Deus tem agido maravilhosamente. E vai continuar agindo. Então, nós vamos passar sete horas em jejum, em oração, separados, na presença de Deus. Vem buscar a Deus. Olha o que diz aqui, em 1º Arreios 19,19. Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois. E estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Você já se perguntou o que distingue uma pessoa vencedora, um líder vencedor de alguém que tem sofrido derrotas? Ou já parou para pensar o que se exige para ser um vencedor? Porque tem diferença de você ter até uma conquista ali, uma vitória ali e ter uma vida de vitórias. Uma vida abençoada. Uma vida vivendo, experimentando o poder de Deus com vitórias sempre. Uma das coisas, uma atitude que uma pessoa que é imbatível, que se torna imbatível, sempre vivendo vitórias e vitórias, é porque a pessoa decidiu continuar lutando. Ela não aceita a derrota. Aí você vai dizer, bispo, eu já ouvi isso. Sim. É uma coisa que você já deve ter ouvido muitas vezes. Você vê que é uma coisa que parece muito óbvia, comum. Comum. Mas na prática, não é. Porque é aí que as pessoas têm fracassado. Muitos dizem, eu não aceito derrotas. Eu não aceito uma derrota na minha vida. Mas, quando a pessoa se depara com o problema, ela começa a retroceder. E é aí que ela sofre a derrota. Porque eu falar, eu não aceito derrota é uma coisa. E eu trabalhar para isso é outra. Talvez você diga, eu não aceito derrota. Mas na hora de você investir naquilo, naquele momento de batalhas, de guerras, e insistir e lutar e lutar, você retrocede. Continuando, você também possivelmente já ouviu sobre isso. Os vencedores não têm plano B. Por isso eles continuam lutando. Entendeu? Então, um vencedor é aquele que não aceita derrota. Que não tem plano B. Por isso ele continua lutando. Sempre. E isso talvez lhe pareça algo... Oh, eu já ouvi isso. Mas já praticou? Quando você se encontra com um problema, você continua? Você vai até o fim? até vencer? Até obter aquele resultado? Ou você desiste? Você parte para o plano B, que daí não dá certo, parte para o plano C, que não dá certo, vai para o D, vai para o E, vai para o F, vai para o G, e já está no Z. Porque tem gente que já não tem mais para onde ir. Porque ele não é perseverante. Ele não faz dar certo em Deus. Quando o Elias passou, ele lançou o Espírito. Ele lançou a capa sobre Eliseu, e que eu entendo como, ele lançou o Espírito sobre Eliseu. E imediatamente aquilo entrou dentro de Eliseu. E ele entendeu que aquele era o chamado, era o propósito, era o que Deus tinha com ele. E falou, eu vou despedir dos meus pais, deixa primeiro eu ir despedir dos meus pais. Dá um beijo neles. O Elias falou, vai e volte. Não esqueça do que ele fez. Talvez Deus já lançou sobre você várias vezes o Espírito. Já te chamou. Mas, você até, naquele momento, é movido e tal, mas vai e não volta. Mas o Eliseu não. O Eliseu foi, e fez mais do que despedir dos pais. Ele zerou a vida dele ali. Ele despediu dos pais, e ele pegou tudo, o patrimônio que ele tinha, as coisas que ele tinha, e queimou. Ele matou os bois, ele queimou o equipamento de arar, ele queimou tudo relacionado àquela vida. Tudo. e foi com o Elias. Então, ali ele estava deixando bem claro, não tem volta. Para cá eu não volto mais. Não tem mais volta. Acabou, eu estou zerando a minha vida aqui. definitivamente, você não vai viver o novo, se você não tirar o velho. Não vai. Isso é bíblico. Você não vai. A Bíblia diz, deixem o que se foi. Não considerem mais as coisas antigas. Então, a partir do momento que Eliseu recebeu o chamado, o Espírito foi lançado sobre ele, ele zerou a vida dele. E começou uma vida nova. Sem nenhum vínculo com a vida velha. e seguiu. Ali, ele decidiu que não haveria volta. Não tinha. Sabe quando uma pessoa diz, não tem volta e aconteça o que for, eu vou fazer dar certo. Não tem um plano B. É este o plano e ele tem que dar certo. eu vou lutar para dar certo. E se você continua estudando a vida de Eliseu, você vê que ele deu mais que certo. A vida dele foi um sucesso. Tanto que este homem, mesmo depois de morto, os ossos dele ainda haviam som nos ossos. jogaram um homem morto que caiu na cova em que ele havia sido enterrado e só havia ossos ali naturalmente. E quando aquele corpo encostou nos ossos dele, não havia pouco unção, não. Havia unção para ressuscitar. Esse homem ressuscitou. Deus fez uma obra maravilhosa na vida do Eliseu e por intermédio dele. Mas por quê? Porque ele não enfrentou desafios? Porque foi tudo fácil? Não. Ele enfrentou muitos desafios, não foi fácil, porém, ele venceu a todos. Deus realizou uma obra maravilhosa. Então, pessoas vencedoras de pessoas que sofrem derrotas, a diferença é que elas não aceitam a diferença é que aquele que só vive vitórias, ele não aceita derrotas. O que se exige para ser um vencedor? Não aceitar derrotas. E não basta só falar. Você tem que trabalhar por isso. Quando eu digo eu não aceito derrotas, derrotas, então eu tenho que entender que não pode haver um plano B e que eu tenho que continuar lutando, aconteça o que for, aquilo tem que dar certo. Eu não vou fugir, eu não vou desistir, eu não vou recuar. Aquilo tem que funcionar. Está decidido. Esse é o meu chamado, é o propósito da minha vida, isso tem que funcionar. E é por isso que a pessoa vive vitórias. É por isso que ela ela desfruta de vitórias e vitórias e vitórias. É por isso. Não é por acaso. É porque ela decidiu eu não aceito derrotas. Aconteça o que for, eu não vou viver nenhuma derrota. E como isso pode acontecer quando você, como é que isso acontece quando você não aceita plano B e quando você não aceita plano B você continua lutando aconteça o que for. E se você aceitar o plano B uma vez, você vai ter que aceitar daqui a pouco o C. Que do C possivelmente você vai poder que vai pro E que vai pro F. Como tem pessoas, como eu disse agora mesmo, que já estão no Z e não tem nem pra onde mais Z. Já tentaram tudo, tudo e fizeram e fizeram mas o problema elas, ah, por que que não dá certo? Eu devo ser uma pessoa sem sorte, uma pessoa azarada, deve ter uma maldição comigo. Tem sim. Não é que você é azarado ou isso ou aquilo, mas tem sim uma maldição. Você não é uma pessoa talvez se você haja assim contínuo. Você não está decidido fazer uma coisa funcionar. Acontece o que for, isso vai funcionar. Eu vou fazer isso funcionar no nome de Jesus. Eu vou dar condições a Deus, eu vou fazer a minha parte e eu vou viver esse milagre. O Eliseu, ele estava decidido fazer, dar certo aquele chamado. Ele entrou no propósito. Ele fez a parte dele e Deus fez a dele. Eliseu fez a parte dele e Deus fez a dele. Quando ele foi chamado, ele zerou. E algumas pessoas precisam entender isso. Se você se colocar numa situação, numa posição, num propósito, você não pode mais ter vínculo com outra coisa. Agora você tem que estar focado ali. Como eu sempre digo, você tem que saber o que você quer. Focar no que você quer e sacrificar. e sacrificar. Se você quer uma vida de vitórias, você tem que saber o que você quer. Focar nisso, mas focar mesmo e sacrificar o que for preciso. O Eliseu, quando foi lançado sobre ele o espírito, ele pegou e imediatamente ele agiu. Ele cortou tudo que poderia atrair, roubar a atenção dele. Entendeu? Puxá-lo para trás, para o passado. Ele zerou, ele zerou e seguiu em frente. decidido a fazer aquilo dar certo. Tanto é que ele queimou tudo que ele tinha para começar uma nova vida. Ele queimou porque na cabeça dele não tinha plano B, ele não ia deixar nenhum meio dele voltar. Porque se você deixar, você volta. E você não pode deixar. Nenhuma aberturinha, nada que possa te dar uma hora, uma te levar a pender para o passado, a voltar, a retroceder, a desistir, não. Agora é em frente. E creio que é isso que Deus está falando com você. Se você quer vitória, tem que entender isso. Quer ser um vencedor? Não pode aceitar derrota. E não basta só dizer eu não aceito. Não pode ter plano B. Tem que continuar lutando, aconteça o que for. Se você sabe o que quer, agora tem que focar e sacrificar. E tem que seguir em frente. É assim que se constrói uma vida de vitórias. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, eu volto já para nós orarmos. o que a senhora conquistou e continua conquistando através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Olha, eu tenho conquistado muitas coisas, mas eu vou contar um testemunho muito importante que eu me comprometi com Deus em contar, que foi sobre a libertação do meu cunhado. O meu cunhado cometeu um delito e nesse delito ele já era reincidente. ele foi parar numa cadeia de nível de alta periculosidade onde nós não teríamos ideia de quando ele fosse sair dessa cadeia. O que aconteceu? Eu vim na vigília da última segunda-feira passada próxima e falei com o senhor, eu não vou mais me envolver com os problemas dele. Eu cheguei determinadíssima, falei, senhor, está nas tuas mãos, se o senhor quiser livrá-lo, o senhor livrará. O que eu vou fazer senhor somente é que o senhor dê livramento a ele lá dentro que é muito perigoso e que o senhor faça a sua vontade. Muito bem, isso foi na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira ele tocou o interfone da minha casa e disse eu saí da prisão, eu fui liberado. Por intermédio da fé. Por intermédio da fé. coloquei o nome dele na vigília, coloquei lá em cima no altar em oração, dobrei os meus joelhos, orei por ele. Pastor, nós não chegamos a pagar advogado, nem sequer contratar, não chegamos a fazer carteira de visita, nada, absolutamente nada. O senhor simplesmente o tirou de lá, foi sábado, domingo, segunda e terça que ele ficou lá. Mas que humanamente falando era impossível. Humanamente é impossível para qualquer pessoa que tenha cometido o delito que ele cometeu e ter parado onde ele foi parar. Só o senhor, só o senhor para fazer uma obra dessa. A senhora dizia para mim também que através de viginhas, propósitos de fé, jejuns, várias portas de emprego se abriram também, não é isso? três pessoas da minha família que estavam desempregadas ao mesmo tempo, o senhor abriu as portas ao mesmo tempo para eles. Minha sobrinha, meu irmão e meu filho. Olha, pastor, esses dias eu estava lembrando, eu só lembro da minha vida passada para glorificar o nome do senhor como testemunho, porque o que Deus fez por mim, só ele mesmo pode fazer. Pessoa depressiva, oprimida, perturbada, não tinha expectativa nenhuma de vida. Suicida, uma suicida impotencial, porque eu já cheguei a tomar mais de dez comprimidos de uma vez, comprimido faixa preta para morrer, pegar esses comprimidos escondida e tomar e ninguém sabia o que eu tinha. A minha mãe, a mãe que gerou, ela já tinha um histórico de uma forte depressão, eu fui gerada já com depressão, ela morreu de depressão, eu sempre falo isso, que a minha mãe morreu seca, sem diagnóstico, uma pessoa que você quando ia visitá-la, ela já chorava, de tão profunda depressão que era, e chegou um dia que eu também já, eu estava indo para o mesmo caminho, eu olhei para ela, falei, senhor, eu não quero morrer desse jeito, e aí eu tomei uma atitude de fé, aí eu vim para o senhor, voltei para o senhor. Foi aqui no Ministério Mudança de Vida que a senhora encontrou o alimento espiritual que precisava para sair do fundo de posto que a senhora vivia e hoje tem sido muito abençoada. Graças a Deus, olha pastor, eu já tomei muitas decisões erradas na minha vida, mas se tem uma decisão acertada que eu tomei for ter vindo para o Ministério Mudança de Vida. Olha, a orientação que eu posso dar é dentro, absolutamente dentro da palavra. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque existe o caminho, a mentira e uma falsa vida. Isso eu tenho bem claro no meu espírito. Então, essa pessoa que está ouvindo, ela preste bem atenção que se por onde ela anda falta alguma dessas três coisas que Jesus falou, não é a verdade, não é a vida e é muito menos Jesus. O Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora? Mudança de Vida total. Feliz? Muito feliz, muito feliz, muito abençoada, tenho vida em abundância. Olha, pastor, eu, todos os dias eu agradeci a Deus pela oportunidade da vida e hoje eu falei assim para o senhor, senhor, eu não vou te agradecer mais pela oportunidade da vida, eu vou te agradecer pela oportunidade da vida em abundância. A senhora vive em abundância? Eu vivo em abundância de vida, graças a Deus. Antes não vivia? Nem vida, né? Não era vida. Por cabeça honrada. Por cabeça honrada, graças a Deus, mais que vencedora. Segunda-feira, dia 28 de maio, às 15 horas, início do jejum da manutenção, dos projetos de conquistas. Com o encerramento na vigília do melhor da terra, às 19h30. Procura lembrar, entremos em juízo juntamente, apresente as tuas razões, para que te possa justificar. momento da oração. Deus de Israel, eu oro por essa vida, que talvez, pergunta realmente, por que, não estou vivendo vitórias, por que a minha vida, não é uma vida de vitórias, por que isso, por que aquilo. mas, creio que o Senhor, iluminou o entendimento dela. E eu peço que agora, meu pai, ela possa encontrar a força, para colocar em prática, e tomar decisões, e colocar um ponto final, nos retrocessos, não aceitar mais o espírito volúvel, inconstante, mas que um espírito perseverante, determinado, domine a vida dela. Que ela pegue o exemplo, de Eliseu. Que quando foi chamado, para algo grande, foi capaz de zerar, a vida. De cortar, todos os vínculos, tudo que poderia, puxá-lo para trás. E seguiu em frente, sem olhar, atrás. ó Deus, cobre esta pessoa, com teu sangue, dá entendimento a ela, força, para se posicionar, porque se ela, tem sido controlada, por uma inconstância, se falta perseverança, e determinação, ela vai ter que vencer isto, e que ela decida começar, essa luta agora, e para vencer. Abençoa a vida dela, a família dela, lares, todos que nos pedem orações, por cartas, e-mails, de vida, eu consagro, tudo que está sobre a TV, tudo, e determino milagres, e vitórias, abençoo agora, cada um que ora comigo, todos, e peço, visita cada um, com milagres, com vitórias, com definições, com soluções, com mudança, com entendimento, abençoo os meus amigos, e companheiros semeadores, pessoas que dizimam, e ofertam, na conta dos semeadores, e tem nos ajudado, a manter o programa, que essas vidas, sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas, porque elas têm investido, na tua obra, desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe, abençoa todos agora, onde esse programa, estiver chegando, que entendimento, maturidade, crescimento, estejam chegando também, que essa pessoa, seja liberta, de tudo aquilo, que a tem levado, a retroceder, na vida, que ela seja liberta, agora, e que ela receba, um espírito determinado, perseverante, corajoso, e siga em frente, para viver, o teu poder, e uma vida, abençoada e realizada, eu abençoo a todos, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, e amém, graças a Deus, amém, se quiser ligar, para nós, o número, do Descrevida, é 0, operadora 11, 3876, 5592, Celso Garcia 777, 77 Nubrais, é onde eu fico, é onde vou estar, neste domingo, com, a reunião, das primícias, para os comprometidos, com Deus, e nós teremos batismo, vem buscar a Deus, o Senhor te ama, e tem buscado por você, esteja entre nós, se ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida, e mudança de vida, bom dia, amém, porque, toda a lei, se cumpre, numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo, como a ti mesmo, o ministério mudança de vida, leva vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares, leite quente, distribuído, nos becos redutos, juntamente, com a palavra de Deus, que salva, e conforta os corações, a fé, sem obras, é nula, trabalho noturno, de evangelismo, assistência social, e libertação, mendigos, moradores de rua, casas noturnas, e casas de meretrício, são assistidos, nas madrugadas, muitas dessas almas, posteriormente, a assistência, procuram o ministério, mudança de vida, convertem-se a Jesus, e tenham suas vidas mudadas, mude a sua vida, transforme-se, pelo poder de Deus, em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém, esperando por você.